E aí pessoal, eu tô aqui pra falar desse filme que é um remake daquele filme do Ed Murphy, que é o Mansão Mal Assombrada. É assim, aquele filme gostoso de ser assistido ali da Disney, que é um terror, daí tem uma pitadinha ali de comédia, é infantil. Mas eu gostei muito porque trata bem dessa temática de Nova Orleans. Eu comecei a assistir o filme e ainda comentei, nossa, esse filme só pode ser passado lá. E realmente aparece a plaquinha e eu gostei que eles fazem um pouco comédia com a questão que tem muito turismo por causa dessas coisas de mal assombrado e tudo mais que tem lá em Nova Orleans. Então, me chamou bastante atenção isso. E aí aqui a gente tem aquela situação, né, que é uma mulher e seu filho recrutam um grupo de pessoas totalmente diferentes, né, pra ajudar ali a tirar aqueles espíritos da casa que eles compraram. E aí a gente tem o Jared Leto, a Rosário Dawson, o Owen Wilson, o Danny DeVito, o Jamie Lee Curtis. Daí tem um monte de gente famosa nesse filme, né. Mas eu achei, assim, interessante, gostei bastante, vale a pena assistir, é um filme bem bom, assim, vamos dizer.